Prezados gestores municipais, sou Licínio Xavier, da Associação Mineiro de Municípios, área de meio ambiente. Recentemente nos apresentamos aos senhores com o tema da DN 213, barra 2017, onde lá é traduzido o licenciamento ambiental municipal. Agora retornamos a presença dos senhores e senhoras para alertá-los a respeito da inserção do município na obtenção do ICMS Ecológico, subcritério Unidade de Conservação. De aproximadamente 200 municípios que se encontram, encontravam inscritos no subcritério de Unidade de Conservação, atualmente cerca de 64 municípios foram descredenciados em vista da ausência de informações pertinentes. A Associação Mineira de Municípios participa da revisão da DN nº 86, de junho de 2015. E em vista dessa participação, estamos orientando os senhores gestores a procurarem a unidade do IEF, Instituto Estadual de Floresta, mais próximo ao seu município, ou acessar o portal da IMM, onde inserimos o Manual de Procedimentos para Cadastro de Unidades de Conservação Municipais para Fins de Recebimento do ICMS Ecológico. Para qualquer dúvida, entre em contato com o Departamento de Meio Ambiente da Associação Mineira de Municípios.